Música Deixa-me fazer uma pergunta a vocês. Quem é que já esteve apaixonado aqui por alguém? Você já esteve apaixonada ou apaixonado? Não tenha vergonha não pessoal, só quem é maluco, só quem não está vivo que não se apaixonou, é ou não é? Então, você se apaixonou um dia. Então, quando você teve essa paixão por essa pessoa, o que que lhe passava na cabeça? Movido por essa paixão, o que se passava com você, dentro de você? Não sabe? Eu me lembro, quando eu me apaixonei pela primeira vez, eu queria ficar com a minha namorada, o tempo todo, queria me casar com ela, eu queria ela só para mim, queria que ela ficasse junto de mim, o tempo todo, em tudo, em tudo que eu fazia, tudo que eu fazia, se eu estudava, se eu trabalhava, o que eu fizesse, os meus pensamentos estavam nela. Por quê? Porque havia uma paixão imensurável dentro de mim. Essa mesma paixão, é o que nos leva a renunciar à vida de solteira, de solteiro, à vida de liberdade, a vida em que você só cuida de si próprio, não tem responsabilidade com ninguém. Quer dizer, você renuncia à sua perfeita liberdade para se agarrar à outra pessoa, se casar com essa pessoa e viver o resto dos seus dias atado nela, com obrigações, com responsabilidades, quando sai, vou a tal lugar, quando chego, ó, vim, já cheguei, demorei por causa disso, e daquilo e tal, e obediência, e satisfações, e amarrações, e prisão. Prisão. Você fica preso à outra pessoa com responsabilidade. Não é assim? É ou não é? Concorda comigo? Tem alguém que não concorda? Hein? Não concorda não, senhor? Ah, sim. Então, todos concordam. Se todos concordam, amém. Pois bem, uma paixão é capaz de fazer uma pessoa abrir mão de tudo. De tudo. Abrir mão de tudo. E olha que nós estamos falando tudo, tudo mesmo. porque quando eu era solteiro, eu cuidava só de mim. Como eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, muito vaidosa, muito, extremamente vaidoso, naquela altura, quando era jovem, então, lembra? do cabelo? Aquela farta cabeleira. Então, o meu aliado era o espelho. E a roupa, eu só cuidava de mim. Meu dinheiro era para comprar roupa e ter o melhor. mas, por conta de uma paixão, eu deixei de trabalhar apenas algumas horas por dia para trabalhar pela manhã, à tarde e à noite. De segunda à sexta. Para ficar com aquela pessoa que hoje é minha esposa. Então, nós abrimos mão da nossa vida libertina de liberdade para ficarmos com apenas aquela pessoa. Ora, o que Deus propõe para nós é muito grande, muito grande. as pessoas não entendem a grandeza de Deus. As pessoas não têm considerado o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. e isso é que faz com que elas sofram e vivam uma vida mesquinha e miserável. porque porque elas não veem que o que ele é o Deus dos impossíveis, o Deus grande, invencível nas batalhas, o Deus todo poderoso, o criador de todas as coisas, não vêem a grandeza de Deus dessa forma, vêem Deus do tamanho do que as religiões apresentam, Deus de pau, de pedra, de metal, Deus menino, Deus assim, Deus assado, sim ou não? Então as pessoas por não terem a visão da grandeza e glória e majestade de Deus, elas não se apaixonam por ele como deveriam, elas não tem sede dele, não tem fome dele, não tem interesse por ele, não tem a mínima consideração para com ele, porque não vêem como o todo poderoso, só para você ter uma ideia, minha amiga e meu amigo, para falarmos da grandeza de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Israel, para falar da grandeza dele, só para você ter uma noção, tamanha é a sua grandeza, tamanha é a sua glória e majestade, não há homem, nem os profetas da Bíblia, nem os sacerdotes, nem Abraão, nem Isaac, nem Israel, Abraão foi amigo de Deus, Moisés, servo de Abraão, nenhum homem santo, por mais santo, por mais inspirado, por mais consagrado que fosse, teve palavras para expressar, para exprimir a grandeza de Deus, nem a Bíblia tem palavras que possam exprimir a grandeza de Deus, não há poetas, não há mente humana que possa exprimir a grandeza de Deus, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém é capaz de exprimir a majestade do Altíssimo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Israel, as religiões fazem deuses do tamanho, do nosso tamanho, as pessoas têm os seus ídolos nas suas casas, reverenciam o ídolo de pau, de pedra, de metal, criado numa fábrica, e elas não conseguem, por causa disso, elas não conseguem conceber a grandeza de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão imenso, tão infinito, que só existe uma única pessoa, que pode revelá-lo para você, que pode vir e te apresentar Jesus, sabe quem? O Espírito Santo, mais ninguém, mais ninguém, a gente pode falar, a gente pode pregar, a gente pode ensinar, a gente pode se esmerar, mas somente o Espírito Santo, é capaz de revelar para você, a grandeza dele, só ele, só ele mesmo, é capaz de fazê-lo, porém, para que você, para que nós possamos ter acesso a essa grandeza, tem que haver sede, tem que haver vontade, tem que haver garra, tem que querer, tem que cobiçar, tem que desejá-lo acima de tudo que você possa ver, ou sentir, ou imaginar, você tem que querer, e isso depende de cada um de nós, depende de cada um de nós, porque essa vidinha que você leva, a vida errada que você levou, a vida destruída que você tem na sua cabeça, o seu passado triste, esse Deus grande, poderoso, ele faz possível você ter uma nova vida, ele te dá uma nova chance, chance de ser uma nova criatura, não recalchutada, mas uma criatura recalchutada, está certo, você entende? Não uma vida recalchutada, mas uma vida nova, nova, perfeitamente nova, isso não é utopia, não é utopia, é utopia para os que não creem, mas não é utopia para os que creem, para os que já experimentaram, portanto, para que você possa ser, digamos assim, premiado ou premiada com a presença do Espírito Santo, você não precisa de ter sorte, não, não há necessidade de sorte, você não precisa ter o destino traçado, não, o que precisa é querer, é estar apaixonado, é querer, é ter sede, fome, é colocá-lo como prioridade na sua vida, prioridade, primeiro do que sua mãe, seu pai, do que seus filhos, seus netos, seu marido, sua mulher, seu, enfim, seu ente mais querido, mais importante, seus bens patrimoniais, sua própria vontade, seus próprios sonhos, sua própria vida, você tem que renunciar a tudo, para que ele possa, então, premiá-la, premiá-lo, com o Espírito Santo, amém. porque nós somos capazes de deixar todas as nossas, os nossos privilégios de solteiro, para se agarrar uma pessoa pelo resto da vida e ficarmos presos a ela, é ou não é? Nós somos capazes disso, mas essa pessoa que você se agarra, que nós nos agarramos, não chega aos pés da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Minha amiga, meu amigo, vou lhes dizer uma verdade, a sua vida está nas suas mãos, os seus problemas pessoais, suas frustrações, suas angústias, suas tristezas, sua solidão, seja lá o que for, tudo que você sofre, tudo que lhe causa de sabor, tristeza, acaba o dia que você tem o encontro com o Senhor Jesus, acaba. isso que você sofre, você está sofrendo aí, não sei o que você está passando, nem quero saber, mas eu posso lhe garantir que termina quando você encontra com ele, acaba, 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 quer dizer, o que que fez Abraão? quando Abraão ouviu a voz dele, ele se apaixonou, quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele contrariou seus sentimentos, a sua posição de liderança na casa do seu pai, abandonou a sua mãe e a sua parentela, abandonou as suas propriedades, ele contrariou o seu eu, para sair em busca da terra que Deus ia, ia lhe mostrar, viria lhe mostrar mais tarde, ele deixou tudo, e quando o seu sonho estava realizado, que tinha o seu filho da sua velhice, um menino de seis a sete anos de idade, uma idade magnífica, para ensinar, para, enfim, você pode imaginar, naquele momento Deus lhe prova outra vez, agora eu quero o seu filho, o que que era mais importante? O filho ou Abraão? o que que era mais importante? Lá no monte, em cima do monte Moriá, o que era mais importante? Abraão, o ofertante, ou Isaac, a oferta? quem? 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 a oferta, Abraão, ou oferta? errou, o mais importante, era, a obediência, de Abraão, não era, a oferta, a criança, mas era, a atitude, de Abraão, que mostrava, para Deus, que o coração, dele, não estava no filho, mas estava em Deus, isso é que, que faz a diferença, na vida, de uma pessoa, que se casa, com Deus, nem o seu filho, nem o seu sonho, ele considerou, ele transgrediu, o seu coração, ele venceu, os seus sentimentos, e ofereceu a Deus, e de Abraão, vieram os reis, os profetas, os sacerdotes, a palavra, escrita, toda a Bíblia, que nós lemos, a Bíblia, a Bíblia, nasceu de Abraão, porque, os seus filhos, os seus descendentes, escreveram, a Bíblia, com a própria, vida, de, tudo, veio de Abraão, tudo, nasceu, com ele, e quando Deus, fala, olhai para Abraão, quer dizer, imitai Abraão, meu amigo, Deus, cita Abraão, como, meu, amigo, com respeito a Moisés, descendente de Abraão, Deus, o chama, meu servo, mas, quando ele fala de Abraão, meu amigo, meu amigo, meu amigo, se você quer, você tem que pagar o preço, porque, a pérola, de maior valor, o tesouro, escondido, é achado, por aqueles, que buscam, que querem, que desejam, então, no nosso meio, há pessoas, que vem, em busca, de favores, de bênçãos, eu quero a cura, eu quero, a solução desse problema, eu quero o dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero as bênçãos, mas, depois, quando eu estiver velhinho, eu dou a minha vida, para Jesus, mas agora, eu quero só, as bênçãos, que pena, que pena, não é inteligente, não é inteligente, não é racional, não tem sentido, é como o seu filho, o seu filho, a sua filha, que você, começou a criar, e o que é que mais, você, lhe dava, o que, ele, ou ela, queria, ou o que, ele, ou ela, precisava, hein? Veja, como a fé, inteligente, não tem nada, de religiosidade, você quer resolver, os seus problemas, você resolve, os problemas hoje, amanhã, você os terá, não tenha dúvida, disso, sempre, enquanto você estiver aqui no mundo, enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos ter problemas, agora, o que Deus quer fazer, de você, é a pessoa, abençoada, bendita, amém? é a pessoa, é a pessoa, que vai, ser a própria bênção, a própria bênção, e para você ser a própria bênção, você tem que ter o espírito da bênção, que é o espírito santo, e para que você possa ter o espírito santo, o espírito da bênção, você não pode dar um pedacinho de si, ou é tudo, ou nada, todo o seu coração, toda a sua mente, todos os seus sentimentos, todos os seus sonhos, tudo o que você é, tudo o que você pretende ser, tudo, é tudo, por tudo, é tudo, tudo o seu, pelo tudo de Deus, se você não estiver disposto a isso, ou disposto a isso, esquece esse casamento, você vai continuar solteira, solteiro, livre, para fazer o que você bem entender da sua vida, mas saiba, nunca você vai estar com ele, quem escolhe, é você, amém pessoal, entende o que eu estou falando? Sim ou não? Ficou claro, você só vai ter acesso, a grandiosidade, a majestade, a glória do eterno, do altíssimo, quando você se entregar, corpo, alma e espírito, 100%, se você não fizer, você vai morrer com seus problemas, e vai viver a eternidade, gemendo, e não vai ter como mudar essa situação, porque você só pode mudar a situação da sua alma, enquanto você está vivo, depois que morre, já era, não pode nem passar, para outro lado, compreende o que eu estou falando? sim ou não? use a cabeça, use a inteligência, use o seu raciocínio, quantos, quantos, quantos dos parentes nossos, hoje estão no inferno, e dizendo assim, ó Abraão, pai Abraão, peça para alguém avisar, o fulano, Beltrano, minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, para não vir para esse lugar de tormento, mas eles não podem fazer isso, eles estão gemendo lá, gritando, urrando de dor lá, mas não, não tem acesso a nós, e nem nós temos acesso a eles, compreende o que eu estou falando? Veja a sua situação, avalie a sua vida, não é uma questão, de boa opção, a gente entregar a vida para Jesus, não é uma religião, não é abraçar uma religião, eu não quero que você seja religioso, porque religioso você vem sendo, desde o princípio da sua existência, é ou não é? E o que que ele adiantou a religião? Qualquer que seja religião, eu estou falando de vida, nós estamos falando, de um casamento, seu, com o Altíssimo, uma união, eterna, por toda a eternidade, que começa aqui, agora, quando você diz sim, eu quero, eu estou apaixonado por ti, eu deixo tudo, eu largo tudo, eu renuncio, a minha vida de solteiro, eu sacrifico, os meus sonhos, eu sacrifico tudo, para, seguir a ti, pelo resto da vida, e por toda a eternidade, são essas pessoas, que tem essa, essa garra, as pessoas, as pessoas, que tem esse desejo, as pessoas, que tem esse querer, então, o Espírito Santo, vem ao encontro delas, imediatamente, e se você quer, minha amiga, se você quer, nós estamos aqui, para te ajudar, e se você não quer, paciência, não é bem-vindo aqui, porque não vai acontecer, nada com a sua vida, desculpa a expressão, desculpa lá, desculpa lá, eu não, eu não, eu não, prego, para agradar as pessoas, eu prego, que vocês precisam ouvir, e não, o que vocês querem ouvir, não é o que vocês querem, que nós, que eu dou, mas o que eu sei, que vocês precisam, porque é isso, que é inteligente, o seu filho, se você lhe dá, uma nota de 100 euros, você sabe, que é uma criança, vai comprar, a porção de bobagem, e vai acabar, se matando, mas você, dá para ele, o ensinamento, não é isso, a melhor escola, dentro dos seus, dessas suas possas, você quer o melhor, para o seu filho, você ensina, o seu filho, foi assim, que foi, o seu pai, com você, não foi assim, nossos pais, pois bem, é isso, que nós estamos fazendo, o melhor, o melhor, Deus, tem para você, ele disse assim, ah, suspirando, Deus, Deus, imagine você, o Altíssimo, diz, ah, se o meu povo, me escutasse, eu de pronto, lhe abateria, os seus inimigos, derrotaria, os seus inimigos, e lhe daria, o melhor, desta terra, o melhor, amém, o melhor, você, está, às vezes, esmolando, pedindo, uma migalhinha, uma coisa, insignificante, e Deus, quer lhe dar, o melhor, não, qualquer coisa, mas, a visão, tacanha, de um Deus, desse tamanho, de pau, de pedra, de metal, feito, por João, não sei das contas, sim ou não, você o tem, num pedestal, e ali, você, adora, e você, põe flores, etc, 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 sim ou não, e aquele pedaço, de pau, quando você, ora para ele, o que ele faz? Ele faz assim? Ele faz assim? Ele diz, amém? Não, por quê? Porque ele foi, construído, lá numa fábrica, sujeito, enchendo a cara, fumando e tal, e, mas é um artista, ele fez, moldou, pintou, e você ficou, envidrado por ele, você levou para casa, e colocou lá, hum, sim ou não? Sim ou não? Minha gente, abra a cabeça, abra a inteligência, use a inteligência, Deus, Deus é Espírito, o Espírito, e o Espírito de Deus, quer morar, viver, dentro de você, ele não quer, ele não quer ficar ao seu lado, encostado em você, ele quer estar dentro de você, calçando os seus sapatos, vestindo as suas, cirolas, seja lá o que for, ele quer vestir a sua roupa, ele quer deitar com você, ele quer levantar com você, ele quer ir no banheiro com você, ele quer tomar banho com você, ele quer ficar com você, 24 horas por dia, não é isso que faz, acontece com a gente, que está apaixonado por uma pessoa, não é isso, não é assim, pois Deus tem a paixão dele, por você também, mas, ele não pode, obrigá-la, obrigá-lo, a se entregar para ele, se você quer se entregar, se você está disposto, disposta a se entregar, então, venham aqui, vocês que estão sentados, venham, que quer entregar a vida, que quer, quer mesmo, quer uma mudança de vida, porque a mudança depende de você, aqui agora, e se você fica cansado, fica enjoado, porque eu estou falando muito, vai embora, vai embora, eu não estou preocupado, com as pessoas desinteressadas, eu estou dando o meu melhor, para aqueles que, tem sede e fome de justiça, porque o meu Senhor é justiça, amém? É justiça, o meu Senhor é justiça, e ele quer morar, fazer morada, dentro de você, feche os seus olhos, Espírito Santo, eu te adoro, te louvo, eu te exalto, porque, se tudo me acabar, se eu, for colocado, num abrigo, de velhinhos, e ficar sozinho, abandonado, por meus familiares, meus filhos, pelas pessoas amigas, por todos os que, um dia, me consideravam, ainda assim, eu serei o homem mais feliz, da face da terra, porque eu tenho a ti, meu Senhor, meu Jesus querido, tu és o meu tesouro, a minha riqueza, agora, entendo, porque, esse mundo, me odeia, me odeia, porque tem inveja, de mim, me odeia, porque, vê, a riqueza, da glória, tua, na minha vida, agora, meu Pai, completa, a minha glória, visitando, essas pessoas, aqui, agora, tornando-as, ó Deus, habitações, do teu Espírito, meu Pai, morada, moradas, do teu Espírito, porque, se isso, não acontece, meu Pai, aí sim, eu sou o mais, frustrado, infeliz, homem, desse mundo, porque, todo o trabalho, que nós, procuramos, fazer, meu Deus, não é por dinheiro, nem pela nossa glória, nem por qualquer objetivo, pessoal, mas, por amor, às almas, amores, amor, que o Senhor, colocou, em meu coração, porque, esse amor, eu não adquiri, por interesse pessoal, não, meu Pai, não é um interesse, meu, mas, o teu Espírito, me tem, dado, esse amor, pelo teu povo, porque, eu te amo, meu Deus, então, eu sei amar, aqueles, que te querem, que te almejam, que tem sede, que tem fome, que tem gana, de te conhecer, então, Espírito Santo, em nome, do Senhor Jesus, eu te peço, por essa gente, meu Pai, eu te peço, por essas pessoas, interessadas, por essas pessoas, que querem, que querem, o melhor, desta terra, o melhor, dos céus, e da terra, que é, a tua presença, meu Pai, ó, venha, Espírito Santo, venha, sobre o teu povo, venha, sobre, estas pessoas, sobre, aqueles, que nos assistem, em casa, através, da IUD TV, ou, da televisão, ou, do rádio, ó, meu Pai, onde quer, que a pessoa, esteja, numa prisão, num, hospital, numa clínica, em casa, onde quer, que haja, alguém, que me ouve, num caminhão, no automóvel, na estrada, ó, poderoso de Israel, agora mesmo, o teu Espírito, chegue até ela, meu Senhor, chegue o teu Espírito, meu Pai, a esta criatura, e venha haver, um avivamento, uma transformação, ó, soberano de Israel, eu me lembro, Senhor, quando eu era, solteiro, apaixonado, eu era, magrinho, a minha esposa, também, mas, quando nós, nos casamos, nós, engordamos, houve uma transformação, do nosso ser, físico, e também, espiritual, Espírito Santo, a mesma coisa, acontece, quando o Senhor, vem sobre nós, quando o Senhor, faz morada em nós, a saúde, a vida, a força, a coragem, a ânimo, determinação, ah, meu Deus, e meu Pai, a vida, a vida, quando o Senhor, vem, então, venha, a vida, agora, meu Senhor, venha o teu Espírito, nesse instante, e haja vida, aqui, agora, em, o nome do Senhor, não diga nada, agora, minha amiga, meu amigo, você falou, você falou, e vai ter muito tempo, para falar, para pedir, para orar, para adorar, enfim, mas agora, em, o nome, do Senhor, Jesus Cristo, receba, o Espírito Santo, o Espírito, de Deus, dentro do seu corpo, ele desce, sobre você, e ele, transforma, ele, transforma, o seu ser, a sua mente, seus pensamentos, seu coração, ele, lhe ensina, a pensar, direito, ele, lhe ensina, a sentir, direito, ele, não, deixa, o seu coração, ser mais, enganador, e, corrupto, mas, ele, faz, o seu coração, de acordo, com o coração, dele, receba, o Espírito Santo, o sopro, de Deus, o fôlego, de Deus, receba, em, o nome, do Senhor, Jesus, simplesmente, receba, não, não fale, nada, não peça, nada, porque, você está, pronta, pronto, para recebê-lo, então, receba, agora, o Espírito Santo, que Jesus lhe dá, não sou eu, é ele, Jesus, está aqui, você, sentindo, ou não, a presença dele, não interessa, o que importa, é que ele está aqui, porque ele prometeu, onde estiverem, duas, pessoas, ou mais, reunidas, em meu nome, eu estarei, no meio delas, ele está aqui, aleluia, ele está aqui, para, batizar você, para selar você, com o Espírito Santo, em o nome, do filho dele, receba, o seu Santo Espírito, agora, e se, lhe ocorre, neste momento, um desejo, imenso, em adorá-lo, em agradecê-lo, então, fique à vontade, se não há, não faça nada, se você tem desejo, de agradecê-lo, de adorá-lo, então, pode fazê-lo, agora, não é hora, de pedir, agora, é hora, só, de agradecer, receba o Espírito Santo, amiga e amigo, aleluia, e tenha a sua vida, transformada, ó sim, ó, receba o Espírito, do Altíssimo, aleluia, receba, o Espírito Santo, em nome, do Senhor Jesus, e, se lhe há, um desejo, de adorá-lo, então, fique à vontade, os céus, proclamam, a glória, de Deus, e o firmamento, anuncia, as obras, das suas mãos, um dia, discursa, outro dia, e uma noite, revela conhecimento, a outra noite, não há linguagem, nem há palavras, e deles, não se ouve, som nenhum, no entanto, por toda a terra, se faz ouvir, a voz de Deus, e as suas palavras, até, aos confins do mundo, aleluia, ó poderoso, de Abraão, de Isaac, de Israel, tu és, o mesmo Deus, que Abraão, invocou, que Isaac, invocou, que Israel, invocou, e que nós, hoje, invocamos, invocamos, abençoar, porquê, o Senhor Jesus, se revelou, a Abraão, naquela altura, e depois, para Isaac, e depois, para Israel, hoje, o Senhor, se revela, para cada um, daqueles, que te invocam, de todo o coração, com todas as suas forças, e de toda a sua alma, ó meu Pai, amado e querido, em o nome, do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, porque o Senhor, é a minha riqueza, e glória, o Senhor, me fez conhecer, a tua salvação, receba, a glória, daqueles, que te amam, a glória, daqueles, que te querem, a glória, daqueles, que te almejam, a glória, daqueles, que se entregam, de corpo, alma, e espírito, vem então, meu Pai, venha sobre o teu povo, venha sobre a tua igreja, venha sobre nós, e torna possível, o que até então, tem sido impossível, na vida dessa pessoa, faça dela, uma nova criatura, uma nova criatura, uma nova criatura, faça isso, meu Pai, para a glória, do teu nome, em o nome, do Senhor Jesus, aleluia, bendito seja, o teu nome, aleluia, meu Rei, Senhor e Deus, aleluia, 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 faça de contas, amém, faça de contas, que você está, no monte Moriá, agora, imagine-se, naquele monte, imagine-se, sozinho nele, você e Deus, transporte-se, para o lugar de Abraão, agora, esqueça, as pessoas, que estão ao seu redor, esqueça, seus problemas, esqueça, sua família, você, é como Abraão, está no, pico do monte, Moriá, você e Deus, você ouviu, a voz dele, você, você sacrificou, e ele, respondeu, para você, porque fizeste, isto, e não me negaste, o teu melhor, jurei, que te abençoarei, aleluia, oh, receba, a bênção, agora, minha amiga, meu amigo, essa bênção, que você, almeja, e muito mais, que você, nem pensa, nem imagina, porque, o nosso Deus, está aqui, com você, sim, sim, e você, glorifica, ao som, dessa, dessa, dessa música, que diz, aleluia, 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 Jesus, Cristo, eu te amo, Eu te amo, Jesus Cristo, eu te adoro, Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, Espírito Santo, eu te adoro, Aleluia, 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 Aleluia A fé, a fé inteligente, exige o exercício da imaginação, amém? Nós imaginamos, quando nós imaginamos, nós nos transportamos para onde nós desejamos. Por exemplo, nesse momento, se você fecha os olhos, você pode imaginar-se na Rússia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar desse mundo, você pode imaginar-se na sua casa, lá no hospital junto com o seu ente querido, não existe barreiras para a imaginação, existe? Não. Pois bem, Deus permite que através da imaginação e fé, nós nos transportemos até a sua santa presença, amém? Então vamos estar no Monte Moriá agora, esqueça tudo, esqueça tudo, Porque uma vez você estando na presença dEle, quando você sair daquele ambiente, a presença dEle estará com você para sempre. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos imaginamos no lugar de Abraão, Quando o Senhor falou com ele, Abraão, deixa a tua terra, deixa a casa de teus pais, a tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Meu Pai, um dia, um dia, eu fiz isso, eu deixei a casa dos meus pais, eu deixei tudo, para seguir a tua voz. E são quase cinquenta anos, que eu sigo essa voz, a voz meiga, doce, do teu Espírito. Oh, meu Pai, tudo que o Senhor me deu, me tem dado, eu tenho tentado passar para as pessoas, Mas eu reconheço a minha ineficácia, inabilidade, porque não encontro palavras que possam se encaixar com a necessidade do teu povo. Mas o Senhor conhece o meu coração, meu Pai, tu conheces a intenção dos teus servos. Então, eu te peço, eu imploro, venha o Senhor mesmo, pessoalmente, transmitir para eles, O que eu gostaria de fazer, faça isso, meu Senhor, Espírito Santo. Há pessoas sinceras aqui, ninguém merece nada, sabemos disso, mas, não é pelos nossos méritos, mas por conta da fé, E da sinceridade, que o Senhor ouve a nossa oração, então venha ao encontro, desse coração aflito, dessa alma, Desesperada, abandonada, solitária, venha ao encontro dessa alma, meu Deus, perdida, desorientada, não sabe o que fazer, Não sabe o que fazer, como fazer, nem para onde ir, oh meu Senhor, venha então, dá a direção que o Senhor deu a Abraão, dá para ela também, meu Pai, agora, Porque estamos nesse monte aqui, agora, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, meu Pai, nós queremos a Ti, nós queremos Te honrar, nós queremos Te servir, meu Pai, Se o mundo nos odeia, se o mundo nos quer, nós queremos a Ti, 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 nós queremos a nos em teus braços, venha ao encontro do teu povo aqui agora, onde quer que haja alguém desejoso, necessitado, aflito, chorando gemendo, venha ao seu encontro meu Pai faça-se presente, porque o Senhor não é não foi o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Abraão o que o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje então venha agora atender a necessidade de cada pessoa que te invoca comigo meu Senhor, nesse momento, venha Espírito Santo venha sobre nós agora, venha sobre o teu povo, torna possível meu amado Pai torna possível o que até aqui tem sido impossível, mostra tua grandeza, mostra tua glória, porque a gente pode falar à vontade mas jamais vamos conseguir exprimir a tua grandeza, a tua imensidão, a tua glória oh meu Senhor, quando olhamos para os céus e vemos as estrelas, e vemos o infinito nós podemos imaginar, podemos ter uma noção da tua grandeza, então venha meu Pai venha sobre o teu povo nesse instante oh Espírito Santo nós sabemos que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos mas quando há angústia quando há tristeza quando há sofrimento e dor as palavras não se calam há muitas palavras então meu Senhor gememos para que haja novos nascidos na fé aqui e agora gememos oh poderoso o povo de Israel para que venha acontecer o reino de Deus venha acontecer a manifestação da tua presença porque só a tua manifestação gloriosa é capaz de exprimir a tua grandeza e glória e majestade aleluia vem sobre o teu povo meu Pai venha sobre essa gente agora porque nem palavras existem capazes de glorificar o teu nome mesmo assim nós falamos o que sabemos tu és o nosso Deus Senhor Jesus tu és o Espírito e é verdade e és verdade Espírito e verdade e nós te adoramos soberano em Espírito e em verdade receba meu Deus a adoração do teu povo que não está recheada de música não tem o recheio emocional o apelo emocional o louvor que sai desses lábios é puro é seco é como é como o cheiro das ovelhas o cheiro que chega até o Senhor meu Deus receba o nosso louvor receba a nossa adoração porque só o Senhor é Deus aleluia 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 digno 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 é Jesus digno de louvor e adoração de louvor de louvor Digno é Jesus, digno de louvor E adoração e poder Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo sim Ó quanto eu adoro A Ele me rendo Seu nome é Jesus Eu amo sim Ó meu Pai Querido e amado Só quem te conhece Sabe O que é ter um verdadeiro tesouro Bem que o Senhor disse Não se glorie O sábio na sua sabedoria Nem o forte na sua força Nem o rico Nas suas riquezas Mas o que se gloriar Glorie-se nisto Em me conhecer E saber que eu sou Deus Aleluia Ó meu Pai Quantas pessoas Estão agora Nesse momento Gemendo Aflitas Desesperadas E que ainda não tiveram O seu encontro Contigo Então desça Até elas Meu Pai Desça ao aflito Ao ferido Ao que está cego Surdo Ó desça Aqueles que são Pequeninos Humildes Meu Senhor Desça até eles Aleluia Não 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 Ó mil Vezes Não Jesus Jamais Dirá Não Para os Arrependidos Pedindo Pedindo Perdão Jesus Jamais Dirá Não 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 Ó mil Vezes Não Jesus Jesus Jamais Dirá Não Para os Arrependidos Para os Arrependidos Pedindo Perdão Jesus Jamais Dirá Não Coloque as suas mãos No seu peito Diga Eu quero mais E mais E mais De Cristo Eu quero mais Do seu povo Eu quero mais Da sua presença Eu quero mais Do seu viver Aleluia 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 Meu Pai Meu Pai Meu querido Pai Eu não quero que ninguém saia daqui Por conta Por conta De ter aceitado Uma nova religião Ou uma nova igreja Não Não meu Pai Pelo amor de Deus Eu quero que as pessoas saiam daqui Alegres Felizes Porque o Senhor se revelou Para elas E a partir de agora Os deuses de pau De pedra De metal Serão Jogados No lixo Serão Arrancados Expelidos Dos corações Para Deixar espaço Mais espaço Para A plenitude Do Espírito Santo Aleluia Oh meu Senhor Que através Dessa criatura As famílias Os lares Por onde quer Que elas Foram Passarem Ou estiverem A tua paz Seja sentida Seja sensível A tua alegria Meu Senhor A tua vida Oh minha amiga E meu amigo Em nome do Senhor Jesus Eu abençoo você Eu te abençoo Eu abençoo a sua vida Eu abençoo A sua casa O seu lar A sua família Eu abençoo o seu coração Seja livre Seja livre Casada Casado Com o Senhor Jesus Cristo Aleluia 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 Meu Senhor Eu te peço Leve esta gente Em paz Leve-nos em paz E segurança Para que nós possamos Transmitir para os outros Com as nossas próprias vidas Muito mais do que com palavras Mas com a nossa própria vida Aquilo que o Senhor realizou aqui Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Amém.